As relações econômicas entre os países que formam o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, com nações vizinhas, são tema de dois livros lançados pelo IPEA poucos dias antes da última cúpula do grupo, que aconteceu em Fortaleza, agora em julho. Nesta edição do Panorama IPEA, vamos abordar as negociações entre o Brasil e seus vizinhos. Para conversar sobre o assunto, recebemos no estúdio Renato Bauman, diretor de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais do IPEA. Aqui também, o economista Newton Marques, professor da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade de Brasília. Antes de iniciar o debate, veja na reportagem as principais relações de comércio entre o Brasil e outros países da América do Sul. Na primeira década dos anos 2000, a Argentina foi o país que mais realizou transações com o Brasil. Somente em 2010, o valor foi de 32 bilhões de dólares. Em seguida, está o Chile, com uma corrente de comércio de cerca de 8 bilhões e 300 milhões de dólares. Com a Venezuela, foram mais de 4 bilhões e meio de dólares. Os negócios com o Paraguai, a Colômbia e a Bolívia geraram cerca de 3 bilhões de dólares cada. Para o Brasil, os países de sua região são fonte das suas exportações de bens de maior valor agregado. Então, são os bens industriais que o Brasil, infelizmente, não tem conseguido colocar em outros mercados. Se você olhar o perfil de comércio internacional brasileiro, Você vai notar que a nossa pauta de exportações tem cada vez mais se concentrado em produtos primários e semi-manufaturados. Então, são produtos em que não se agrega tanto valor. Essa é a área em que o Brasil desfruta de maior vantagem comparativa. No entanto, na nossa região, por força de relações comerciais estabelecidas há muito tempo e, em particular, no âmbito dos acordos de integração regional, dos quais o mais saliente é o Mercosul, nós conseguimos estabelecer um padrão de comércio um pouco mais sofisticado e mais distinto. Então, essa é uma região crucial para o bom desempenho do setor industrial brasileiro. Bauman, professor Newton, obrigada pela participação aqui no Panorama IPEI. É um prazer recebê-los. Bauman, eu vou começar com você. É o seguinte, a gente acabou de ver na matéria bilhões de reais que são gerados nas transações com a Argentina, nas negociações e, ao mesmo tempo, fica uma dúvida. Se outros países que compõem o Mercosul também teriam essa possibilidade de ser grandes parceiros do Brasil, por que a Argentina que se destaca? Por que outros países não conseguem alcançar a Argentina nessas relações bilaterais? Por três razões, eu diria. Em primeiro lugar, o tamanho. A economia argentina é bem maior do que a economia do Uruguai e a economia do Paraguai. Em segundo lugar, a capacidade de oferta, que está relacionada com o próprio tamanho. Um dos problemas que nós temos, problemas entre aspas, na relação com alguns países, como, por exemplo, o caso do Paraguai, é a própria capacidade de oferta. Paraguai é uma das economias que sempre, tradicionalmente, é deficitária no seu comércio com o Brasil, porque é pouco diversificada a estrutura produtiva. E a terceira razão, e nós lá no IPEA estamos fazendo um estudo bastante aprofundado nesse sentido, é a falta de complementariedade produtiva. A diferença do que se observa, por exemplo, no leste asiático, em que você tem grandes economias, como a China, Japão, com processos produtivos que compram partes e peças dos vizinhos. Aqui nós nunca tivemos, na verdade, nada parecido com isso. E, a nosso ver, uma direção que deveria ser adotada seria a promoção de investimentos nesse sentido, criação de capacidade produtiva, de oferta, nessas economias menores, no sentido de complementar processos produtivos aqui. E isso alteraria essa relação comercial e, certamente, ampliaria, em grande medida, o volume de comércio bilateral. Professor Newton, como é que o senhor avalia a relação e o papel dos países vizinhos, das nações que acompanham o BRICS, na questão política e econômica de cada país? Como é que essas relações com os vizinhos influenciam esse poder econômico e a política também dessas nações? Eu imagino que ele acaba gravitando, esses países acabam gravitando com relação ao poder. Porque, se levarmos em consideração que os destaques, por que foram criados os BRICS? Porque eles se destacavam ao longo de um determinado tempo, que os analistas descobriram e aí denominaram de BRICS, não é pura e simplesmente por causa das iniciais. Porque o Brasil é representativo, ele aglutina um comércio aqui na América Latina. A Rússia também, lá no seu respectivo. Então, existem países que comerciam e têm investimentos da Rússia nesses países e vice-versa. E a mesma coisa que acontece com a Índia e a China, que não é só os países que estão ali. A China se tornou uma grande potência e tem atraído bastantes investimentos. Então, ela passa a ser uma boa compradora também desses países. Então, a parte de matéria-prima, produtos primários, nós acabamos vendendo bastante, nós e outros países, para esses países. E aí, existe uma interrelação comercial e também de negócios. Os investimentos também acabam acontecendo. Então, é como se você tivesse uma sede. Não existe formalmente uma sede. O Brasil não é uma sede para congregar os países da América Latina, mas ele acaba aglutinando. E isso acontece com a Rússia, com a Índia, com a China e com a África do Sul. Agora, analisando aqui separadamente o Brasil, a gente tem a informação de que o Brasil absorveu aí parte significativa das exportações dos parceiros do Mercosul e também da Bolívia. Mas as exportações superam esses números. A auxiliação aí ficou entre 13% e 16%. A gente pode dizer que esses números colocam o Brasil em uma posição favorável aos seus vizinhos? É, claro. Fica um balanço superavitário do Brasil com esses países. Porque se ele exporta mais do que importa. Mas o comércio exterior é a mão dupla. Então, é o volume de exportações e de importações. E conforme o professor Renato colocou, não adianta nada a gente querer vender para países que não têm condições de assimilar e acumular aqueles produtos. Eles não têm nem iniciativa de tomar por conta de que eles não têm uma capacidade instalada suficiente para permitir com que haja uma diversidade industrial, enfim. Isso tudo faz parte do processo de desenvolvimento dos países. Então, por isso é que cada vez que existe um acordo de cooperação, se cria blocos, é uma alternativa para permitir com que esses outros países consigam também se desenvolver e serem uns bons parceiros para não ficar só uma balança comercial deficitária em relação ao Brasil. Agora, Balma, o ministro e embaixador Flávio Damiro, inclusive, comentou aqui na matéria que a gente assistiu no começo do bloco, sobre uma questão de que o Brasil é muito importante, esses vizinhos, para um tipo de exportação. Mas que os grandes números de exportação brasileiras, que são para países que não são vizinhos, são de produtos primários, né? Que não agregam em muito valor. No que isso é prejudicial ao Brasil? Ou no que o Brasil poderia se beneficiar mais exportando também outros tipos de produtos para o exterior, não só para os países vizinhos? Olha, nós falamos de integração regional na América Latina desde a década de 40. No caso do Brasil, os incentivos às exportações datam de meados dos anos 60. Portanto, nós levamos, nós no Brasil, são 50 anos de promoção de exportações. E o que acontece é que nós exportamos manufaturados basicamente para a América Latina e um pouco para os Estados Unidos, mas predominantemente a América Latina. Para o resto do mundo, nós vendemos produtos primários. No caso da China, por exemplo, quase 90% é só minério de ferro e soja em bruto. O que significa dizer que a nossa competitividade é muito baixa, a competitividade do setor industrial, o manufatureiro. Nós não conseguimos vender nos principais mercados mais competitivos. Já tivemos um desempenho melhor e ele vem piorando ao longo do tempo. Nós temos perdido competitividade e é mais do que isso. Nos últimos, sei lá, 10, 15 anos, 20 anos, talvez, a produção e o comércio de produtos industrializados tem tido lugar numa lógica que se chama das cadeias de valor, ou seja, o fatiamento do processo produtivo em países distintos. A América Latina participa muito pouco dessas cadeias e, no caso do Brasil, a gente participa basicamente oferecendo matéria-prima, ou seja, pela porta dos fundos. Então, é preciso repensar todo o processo, é preciso voltar a priorizar exportação manufatureira na agenda de política, de um modo geral. Mas, dito isso, o mercado regional, como o embaixador Damiaco disse, é muito importante, sobretudo para alguns segmentos de manufatura e, particularmente, para as exportações de pequenas e médias empresas. A participação brasileira no investimento direto estrangeiro, ou seja, na aplicação internacional de capital, tem crescido. Veja só. Praticamente, até o começo dos anos 2000, os BRICS eram muito pouco atuantes no investimento exterior. Até aquele período, o Brasil, ainda entre os BRICS, era o maior investidor estrangeiro. Isso se deve, em parte, ao fato de que três das economias dos BRICS eram economias muito fechadas, que é o caso da China e da Rússia, que até um tempo antes eram países comunistas, fechados ao exterior, e a Índia, embora não fosse comunista, também era extremamente fechada. Então, a partir dos anos 80 e 90, esses países foram se abrindo e, com essa abertura ao exterior, as empresas desses países foram se tornando maiores, mais competitivas, e, a partir dos anos 2000, isso possibilitou com que elas pudessem lançar ao exterior. Então, praticamente, nos cinco casos, o investimento decola a partir do final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Entre 2000 e 2012, o estoque de investimento direto estrangeiro nos países da América do Sul aumentou 318%, um salto de 309 bilhões de dólares para 1 trilhão e 290 bilhões. No mesmo período, a participação brasileira no estoque de investimento direto estrangeiro no mundo quase dobrou, passou de 1,63% para 3,08%. Esse é um movimento relativamente recente, pelo qual os países em desenvolvimento emergentes começam a também não só receber investimentos nos seus países, mas também realizar investimentos em outros países. Esse é um desenvolvimento natural, conforme as empresas vão crescendo e buscando novas oportunidades, novas oportunidades de investimento e de atuação, é natural que elas alcancem uma dimensão maior e busquem uma escala global. Hoje, a competição não se faz mais no interior dos países, ela se faz a nível internacional para as grandes empresas globais. Então, é importante que as empresas brasileiras, as maiores empresas brasileiras, também possam atuar internacionalmente. Às vezes, existe uma preocupação, mas vai investir em outro país, vai gerar emprego fora, não vai gerar emprego no Brasil. Na realidade, a gente tem que pensar a empresa como um todo numa competição global. Se ela não for para fora, se ela não buscar os mercados mais lucrativos, se ela não buscar as fontes de conhecimento e de custos baixos que existem, ela simplesmente não vai conseguir competir com as suas empresas e não vai gerar emprego nem lá fora, nem aqui. Então, em determinados setores, hoje é crucial que as empresas se internacionalizem. Professor Newton, nos últimos anos, o investimento direto estrangeiro brasileiro esteve muito direcionado ao setor de serviços. Mas alguns economistas, outros especialistas já apontam que isso deve mudar muito em breve para a questão do setor de infraestrutura. E o IDE ficar mais focado, o IDE, lembrando que o IDE, o investimento direto estrangeiro, vai ficar mais focado no setor de infraestrutura. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que essa nova orientação, essa nova realidade vai mudar em que a questão da formulação de políticas econômicas aqui no país? Bom, os investimentos, conforme você falou, o IDE, eles vão buscar formas mais lucrativas. Todas as vezes que tem determinados setores que apresentam uma taxa interna de retorno mais atraente, eles vão buscar esses setores. E o governo, ultimamente, o governo brasileiro, tem procurado desenvolver marcos regulatórios, incentivar a participação do capital estrangeiro na infraestrutura. Porque nós já descobrimos que a capacidade de financiamento do Estado, ela fica muito sobrecarregada se tiver que financiar sempre a infraestrutura. Então, nós ficamos dependentes desses recursos. A partir do momento que você consegue atrair o capital estrangeiro, isso daí, na infraestrutura, isso daí favorece. Porque o governo não precisa botar capital, traz empresas de fora que podem participar, e na modernização de portos, de aeroportos, de estradas e energia também. E com isso, a gente aumentar a capacidade instalada produtiva da economia. E isso só tende a ganhar, né? Balma, de acordo com os números do Itamaraty, em 2013, os países membros do grupo BRICS tiveram uma participação de 19,8% no PIB mundial. E uma participação de 16,4% nas importações mundiais. Na sua opinião, no que diz respeito ao comércio internacional, esse resultado é satisfatório para os BRICS? Se a gente considera que a África do Sul entrou para esse clube um pouco depois, Se você pega todos os países do mundo, apenas os quatro BRICS originais, mais os Estados Unidos, atendem a três condições. Grande população, grande dimensão geográfica e o PIB acima de um determinado valor. O produto nacional acima de um determinado valor. Portanto, são economias que, sim, têm um peso muito grande no cenário internacional. Agora, quando você pega os números agregados, tanto de produção quanto de exportações, é China mais quatro. China faz toda a diferença. E esse é um dilema, inclusive, para os BRICS. Como administrar esse processo? É a segunda economia do planeta, mas é um sócio do nosso clube. Como é que a gente joga junto? Entre os BRICS, a percepção é de que há um potencial de comércio muito grande a ser explorado. Há barreiras comerciais existentes, há distorções de comércio nas preferências comerciais que um... A questão dos vizinhos, que a gente estava falando no início, o problema de acordos preferenciais. No caso específico da China e o comércio com o Brasil, nós, no IPEA, fizemos um estudo em que fica claramente demonstrado que as preferências comerciais que a China dá para os vizinhos e os vizinhos para a China tiveram um impacto negativo sobre as exportações brasileiras de manufaturados na segunda metade da década passada. Então, são temas da agenda intra-BRICS que têm que ser resolvidos. E se isso for eventualmente resolvido, a probabilidade é muito grande de que a gente tenha um crescimento das transações comerciais de forma significativa. Professor, agora, antes da gente fechar esse bloco, eu queria que o senhor falasse o seguinte. Eu tenho alguns dados aqui que entre 2002 e 2013, as exportações aumentaram... As exportações brasileiras com países do BRICS tiveram um crescimento de 7,6 bilhões de dólares para 101 bilhões de dólares. Nesse período, as exportações aumentaram mais de 100% e as importações cresceram mais de 1.000%. O saldo da balança comercial é favorável para o Brasil, que registrou um superávit de 6,9 bilhões de dólares em 2013. Eu queria que o senhor analisasse. A relação comercial entre o Brasil e os países vizinhos, voltando aqui a tocar nesse assunto, tem uma influência significativa nesses resultados? É claro. Porque, conforme o próprio Renato comentou, se você tem o Brasil dando preferência para os vizinhos, em detrimento de outros, é claro que isso vai acabar criando algum tipo de distorção. E tem que fazer parte da discussão entre esses países, para que esse comércio dele, de cada um desses, vamos dizer assim, dos líderes do grupo com os seus vizinhos, não atrapalhe o fortalecimento desse grupo. Porque a ideia que eu vejo, se o professor Renato concorda, é a gente ter alternativa a sair dos países ricos. Se a gente cria um comércio que seja mais regionalizado, respeitando, obviamente, as suas diferenças, as suas vantagens comparativas, fortalece esse grupo, em detrimento do que o relacionamento desse grupo com os poderosos. Porque, senão, a gente vai ficar na mão disso daí, vai ficar eternamente vendendo produtos primários de baixo valor agregado. Então, eu acho que, se o Brasil consegue... Por isso é que, às vezes, as pessoas colocam que o Brasil se preocupa com a Argentina, que tem a ver se preocupar com a Argentina, com a Venezuela, com a Bolívia. Porque esses vizinhos acabam afetando o comércio com o Brasil. E, consequentemente, o Brasil perde um poder até de barganha em relação aos demais. Assim como vice-versa. Também a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul também teriam o mesmo problema. Então, por isso é que o fortalecimento dos vizinhos vai fortalecer esse grupo. Bom, na última cúpula do BRICS, foi definida a criação de um banco de desenvolvimento para esse grupo. Eu queria que vocês abordassem aqui, nesse último bloco, quais são as vantagens que esse banco traz, como ele realmente vai funcionar, o que é isso, um banco de desenvolvimento, Balma? Na cúpula, há três sinais importantes para o mercado. O banco de desenvolvimento, o chamado fundo de reservas, pool de reservas, e uma sinalização de busca de trabalho conjunto entre as agências financiadoras de exportação. Então, o que eu quero dizer com isso é que a formação, a oficialização da criação do banco, é primeiro, antes que nada, um sinal para o mercado. Nós criamos um instrumento que é pequeno, são 50 bilhões de dólares, mas o instrumento é criado, a gente pode botar mais dinheiro se a coisa não funcionar. Dito isso, uma das justificativas para criar esse banco, primeiro, é complementar os recursos que existem hoje aí no planeta. Há um excesso de demanda por recursos para investimentos, sobretudo de infraestrutura. O Banco Mundial já não dá mais conta do que é preciso. Segundo, há um sinal no sentido de que, olha, a gente não está gostando muito como vocês do Banco Mundial e a FMI trabalham. Então, nós vamos procurar aqui a nossa saída entre países em desenvolvimento. A grande pergunta é como é que essa coisa vai funcionar. A gente já sabe aonde, que é em Xangai, quem preside no primeiro mandato, que é a Índia, mas que tipo de projeto, quais são as prioridades, que países podem ser beneficiados, vai ser a briga agora entre aqui e 2016, quando se espera que ele comece a funcionar. E eu acho que fica aí a questão também de como beneficiar esses países, né? Que tipos de investimentos serão feitos, né? Como é que o senhor vê isso, professor? Bom, eu acho que desde a criação do Banco Mundial e do Fundo Monetário, né, em Beto Woods, lá em 1945, pós-guerra, eu acho que foi uma sacada muito boa, porque, conforme o Renato falou, a gente deixa de ficar dependente. Você imagina, o capital do Banco Mundial, que seria o banco, teoricamente, o Banco de Desenvolvimento, enquanto que o Fundo Monetário Internacional, para resolver o problema de balanço de pagamentos, e o Banco Mundial para resolver o problema de desenvolvimento, para financiar o desenvolvimento. Ele tem uma limitação. Ele não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, esses países teriam que entrar numa fila e os recursos seriam suficientes. A partir do momento que você tem condição de oferecer recursos muito maiores e fazer um comércio, porque, geralmente, quando você financia as importações, você faz o seguinte, olha, você vai comprar aqui de mim e esse recurso, se você não tiver condição, vai vir dessa instituição. Claro que isso precisa ser definido, mas há uma chance muito grande de você ter um financiamento das importações, por exemplo, vale também para as exportações. Então, você cria um comércio e fortalece, porque sem recurso não tem condição. E as regras são fixadas por esses países, entendeu? Não é fixada pelos países membros do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, onde os Estados Unidos e os países ricos é que dizem de que forma é que vai ser feito e tem regras específicas que não necessariamente atendem. Você imagina, se um desses países precisa de 10 bilhões, ele não vai conseguir no Banco Mundial. Sim. Olha, muito obrigada pela participação aqui no Panorama IPEA. A gente vai ter que encerrar. Nosso programa, infelizmente, tem um fim. Temos assunto aí para muitos outros blocos, mas temos que encerrar. Eu agradeço imensamente a participação aqui do Renato Bauman, do Newton Marques. Foi um prazer recebê-los. Eu que agradeço. E obrigada também, agradeço em especial a você que nos acompanhou. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. O Panorama IPEA E aí Legenda Adriana Zanotto